Os inimigos chegarão ao campo de batalha em tropas a caminho. Eu quero... Eu te... Meu reinado começa mais uma vez! Pélago de tubarões! Pélago de tubos! Pélago de tubos! Pélago de tubos, as suas suas coisas. Meu rei! É isso aí? Eu vou me encontrar, então eu mesmo. Apenas se a sua verdadeira! Provo em direitinho. Chora do minhas atalhas! Forjado pelas ondas Bela de tubarões Levantem as velas, toda força à frente Aqui não existe trégua É assim que você quer levar um tiro Eu sou o pesadelo de tudo E as velas, toda força à frente Oh Oceano enxerga através da sua covardia e medo Minha raiva é mais violenta que um tsunami Bela de tubarões Oh 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 Cana Ah Cadê Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.